Que a figueira não floresça, que não haja fruto da vidis Que o produto da libera me dá, toda a vida me alegra Toda a vida me alegra Toda a vida me alegra Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar Desespero me tomar Por uma expressão que seja a situação O controle ainda está na palma de tuas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto da vidis Que o produto da libera me dá, toda a vida me alegra Toda a vida me alegra Toda a vida me alegra Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto da vidis Que o produto da libera me dá, toda a vida me alegra 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 Obrigado.